Foi incrível, foi incrível. Eu já te disse isto aqui em off, porque é uma brincadeira que eu faço com as pessoas. Fui abordado com imensa gente, amigos meus que receberam aquilo no WhatsApp, porque só eu mesmo sou o hipocondríaco para ficar viral em termos de pandemia. O hipocondríaco foi uma maneira, lá está, de eu lidar com uma fragilidade que eu tive de uma maneira mais assertiva por volta de 2014. E eu quis lidar com isso com humor e com palavras, até para desmistificar um bocadinho a coisa e sentir-me mais à vontade e tentar isso avisando a coisa. Pá, fui fazendo, fui fazendo, às vezes senti-me um bocadinho mais frágil, não sei o quê, não ia lá tantas vezes. Até fui abandonando o projeto, porque aquilo cresceu, pá, e 3 mil seguidores, tinha pessoal a gostar, tinha pessoal a dizer que gostava bastante, para eu vou mais coisas. Mas como também às vezes tinha pouco tempo, fui deixando o projeto um bocadinho de lado. Agora estava sentado, as pessoas estavam em casa, percebi que as pessoas estavam aborrecidas e pensei, pá, esta é a fase ideal para comunicar este projeto, porque neste momento somos todos hipocondríacos, não é? Toda a gente tem medo de tudo e se eu tinha dificuldade em explicar naquela altura a uma pessoa, a qualquer pessoa, se as pessoas que viviam comigo eu tinha dificuldade em explicar o que é que um hipocondríaco sente, agora vou conseguir passar a minha mensagem de uma maneira perfeita. E correu bem, correu bem, tentei levar a coisa para o lado do humor e, de facto, foi aqui correr, para mim foi ótimo, porque tive pessoas, tive invisuais a pedirem-me para pôr a legendas, para invisuais, para os temas de leitura que eles têm poderem ler. Isso, para mim, foi extremamente conmovente e motivou-me ali a continuar o projeto. Profissionais de saúde, isto parece que estou a romantizar a coisa, mas foi, de facto, assim, e tive profissionais de saúde a dizer que aquilo era super divertido e, no final do dia, chegavam cansados a casa e riam-se e pronto. E foi isso que me deu motivação, porque às vezes aborrece-me e, pá, vou criar aqui mais umas imagens, não sou grande especialista em Photoshop, muito pelo contrário, mas puxa por mim e mesmo nesta fase de estar com o trabalho hostilar, porque entra trabalho, os clientes têm problemas, foi por rei para manter aqui a questão mental e a questão do copywriting ativa. Copywriting. Agora vê-me a vertente da lentejana. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Obrigado.